Oi, meu nome é Melissa, eu sou do nono ano A, e hoje eu vou ler uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, chamada A Metamorfose. Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano. Começou a mexer suas patas e viu que só tinha quatro, que eram grandes e pesadas e de articulação difícil. Não tinha mais antenas, quis emitir um som de surpresa e sem querer deu um grunhido. As outras baratas fugiram aterrorizadas para trás do móvel. Ela quis segui-las, mas não coube atrás do móvel. O seu segundo pensamento foi, que horror! Preciso acabar com essas baratas. Pensar para a ex-barata era uma novidade. Antigamente ela seguia seu instinto, agora precisava raciocinar. Fez uma espécie de manto com a cortina da sala para cobrir sua nudez. Saiu pela casa e encontrou um armário num quarto. E nele roupa de baixo e um vestido. Olhou-se no espelho e achou-se bonita para uma ex-barata. Maquiou-se. Todas as baratas são iguais, mas as mulheres precisam realçar a sua personalidade. Adotou um nome, Vandirene. Mais tarde descobriu que só um nome não bastava. A que classe pertencia? Tinha educação? Referências? Conseguiu a muito custo um emprego como faxineira. Suas experiências de barata lhe dava acesso a sujeiras mal suspeitadas. Era uma boa faxineira. Difícil era ser gente. Precisava comprar comida e o dinheiro não chegava. As baratas se acasalam num roçar de antenas. Mas os seres humanos não. Conhecem-se, namoram, brigam, fazem as pazes, resolvem se casar, hesitam. Será que o dinheiro vai dar? Conseguir casa, móveis, eletrodomésticos, roupa de cama, mesa e banho. Vandirene casou-se e teve dois filhos. Lutou muito, coitada. Filas no Instituto Nacional de Previdência Social. Pouco leite, o marido desempregado. Finalmente acertou na loteria. Quase 4 milhões. Entre as baratas, ter ou não ter 4 milhões não fazia diferença. Mas Vandirene mudou. Empregou o dinheiro, mudou de bairro, comprou casa, passou a se vestir bem, a comer bem, a cuidar onde põe o pronome, subiu de classe, contratou babás e entrou na PUC, a Pontifícia Universidade Católica. Vandirene acordou um dia e viu que tinha se transformado em barata. Seu penúltimo pensamento humano foi, meu Deus, a casa foi detetizada há dois dias. E seu último pensamento humano foi para seu dinheiro rendendo na financeira e que o safado do marido, seu herdeiro legal, o usaria. Depois desceu pelo pé da cama e correu para trás de um móvel. Não pensava em mais nada. Era puro instinto. Morreu 5 minutos depois, mas foram os 5 minutos mais felizes de sua vida. Kafka não significa nada para as baratas. Tudo perfeito. Eu estava com medo dessa inspiração. Por quê? Não havia risco nenhum. Comigo sempre há risco e a vida tem sido uma série de enganos. Os enganos começaram com o meu nascimento. Eu fiz uma troca de bebês no berçário e eu fui criado até os 10 anos por um casal de orientais que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos redondos. Descoberto o erro, eu fui viver com meus verdadeiros pais ou com minha verdadeira mãe. Pois meu pai me abandonou depois que ela não sabia explicar o nascimento de um bebê chinês. E o meu nome? Outro engano. Seu nome não é Lírio? Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório. Na escola, eu me via recebendo o castigo pelo que eu não tinha feito. Fiz o vestibular com sucesso, mas não consegui entrar numa universidade. O computador se enganou. Nada não estava na lista. Há anos que minha conta de telefone veio com cifras incríveis. No mês passado, eu tive que pagar mais de 3 mil reais. O senhor não faz chamadas interurbanas? Eu não tenho telefone. Conheci minha mulher por engano. Ela me confundiu com o outro. Não éramos felizes. Por quê? Porque ela me enganava. Fui preso por engano. Várias vezes. Recebi intimações para pagar dívidas que não havia feito. Mas eu tive uma breve e louca alegria quando vi o médico dizer O senhor está desenganado. Mas também foi um engano do médico. Não era tão grave assim. Uma simples apendicite. Mas o senhor se disse que essa operação foi bem? Apendicite? Hã? É. A operação era para tirar o apendicite. Não era para trocar de sexo? Hã? Mas que... Hoje eu vou contar uma história que se chama Uma de Cavalo. Dizem que um forasteiro chegou na cidade e foi direto para a cancha reta, pois gostava de uma corrida de cavalos. Como não era da cidade, ele decidiu primeiro examinar o ambiente e pegar as manhas do lugar antes de se aventurar nas apostas. Então, ele se aproximou de um tipo que parecia saber de tudo dali e puxou a conversa. Buenas! Buenas! Bagulada linda! Mas, bah! Conversa vai e volta, o forasteiro perguntou ao da terra qual era o melhor cavalo daquelas bandas. O outro nem pigarreou, apontou um companheiro e disse Aquele ali. E era mesmo um cavalo vistoso e fogoso e parecia impaciente para sair do cercado onde estava. Belo animal. Ganha de qualquer um aqui. Aquilo ali não é cavalo, é gente. Como gente? Corre por gosto. Não precisa nem chicotear, não precisa nem dizer vamos. Largou, ele vai. E vai mesmo? Vai que te vai. Não gosta de ver hoje na frente. Atropela o que tiver no caminho. Pode ser cusco ou criança. O que ele quer é ganhar. E ganha. Ganha todas. Nunca perdeu. Nunca. O forasteiro olhou de novo para o animal que continuava andando em círculos dentro do cercado e de vez em quando parecia sair um impulso para pular a cerca e correr para a sancha. Quer dizer que é a aposta certa? Bueno. Seria. E por que seria? É que ele não corre. Não corre hoje? Não corre há tempos. Desde que desencadeira o último que montou nele. Aliás, já quebrou uma porção. Mas ele corre tanto que derruba quem está em cima? Bueno. Na corrida não há perigo. O vivente meio que se equilibra. O perigo é depois da corrida. Quando? Quando o animal puro e dá um soco no ar para comemorar a vitória. Hoje eu vou contar a história de gerações. A conversa era difícil entre as gerações. Quando, por exemplo, o velho dizia que o jogador tinha sido Leônidas, o filho discordava. Não sei. Já vi bags melhores. Mas que bag? E o Leônidas? Era bag? De que Leônidas o senhor está falando? Leônidas da Silva. O diamante negro. Nunca ouvi outro. Ah, eu estava falando em outro. O que jogou no Botafogo. O neto nem se manifestava. Não havia nenhum Leônidas digno de nota de sua geração. Beck era o da guia. O Ademir da guia não era Beck. E quem é que está falando no Ademir? Estou falando no Domingos. Até porque Ademir, pra mim, só ouvi um. O Queixada. O homem do Rush. Do quê? Do Rush. O filho sacudia a cabeça divertido. E o neto pensava vagamente em mencionar o Ademir do Winter. Só pra não ficar de fora da conversa. Mas ele desistia. Sobre o cinema, então, o desencontro era completo. Bárbara, Bárbara. O sobrenome começa com S? Streisand? Stanwyck. Isso. Que atriz. Ninguém gritava com ela. E o Robert? Redforge. Taylor. Não chegaria ao ponto de um falar na Maria Antonieta, no outro pensar no Luís XVI e outro no Pons. Mas o Chico, pra um era o Alves. E para o outro só podia ser o Buarque. Que, aliás, para um não era Chico. Era Sérgio. Shirley era Temple para o velho e McLean para o filho. O neto quebrava a cabeça. Shirley? Conhecia alguma Shirley? Shirley. Não havia nenhuma Shirley em seu universo. Ficava quieto. Richard Burton. Grande ator. Não era escritor. Era explorador inglês. Século XIX. Ah, século XIX. Ou então... Veríssimo. O José? O Érico. A Lúcia pensava o neto suspirando, mas não abria a boca. Até que um dia saiu uma discussão sobre se era Halley com dois L's ou Halley com um ali só. E o neto interferiu seguro. É Halley com dois L's. Foi o nome do descobridor. Eu não disse? Espera aí. De que Halley vocês estão falando? Do cometa. Tu viu ele da última vez, vô? Sei tudo sobre o cometa. Sabe que ele vai voltar? E deixaram o filho sozinho, sentindo-se abandonado, pensando que fim levaram o seu disco do Bill Halley. O trecho da música é 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock rock high.